São 11 horas e 14 minutos, muito obrigado pela sua audiência. A gente já está de volta trazendo, claro, dica especialíssima de Márcia Lasmar pra você. E agora, previsão do tempo para a região norte com oferecimento de Vicky. Os próximos dias vão começar quentes, mas assim que a chuva aparecer, a temperatura vai cair, mas volta a esquentar e à noite esfria. Tempo bom para uma congestão nasal, viu? Se você sofre disso, Vicky Vaporub é uma ótima opção pra você. Vicky Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e dores musculares em 5 minutos. Massageie o peito pra tosse, garganta contra a congestão nasal e costas para dores musculares. Vicky Vaporub te ajuda a se livrar da congestão nasal. E além dele, existe também o Vicky Inalador. São fáceis de usar e muito eficientes. Ótima dica pra quem é daqui do norte. Aqui, todos os adultos e crianças podem usar o Vicky Vaporub. Olha só, gente, Vicky Vaporub e Vicky Inalador, alívio rápido na congestão nasal em 5 minutos. Para os sintomas da gripe no norte, é Vicky. Vicky, a marca número 1 do mundo em gripes e resfriados. Por falar em gripes, resfriados e saúde, a gente vai continuar falando aí sobre ter qualidade de vida, sobre saúde, no quadro aqui do programa da comunidade Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. São 11 horas e 16 minutinhos e a gente está recebendo aqui a equipe do Manaus mais saudável. Acertei? Graças a Deus. A gente está conversando aqui com o Marcelo Belota, Luciana e Marcela. E o Marcelo tem um projeto assim estupendo, que eu adorei. E amanhã vai ser ali o resultado da competição. Como é que funciona a tua competição, Marcelo? Bom dia. Bom dia. É uma competição entre equipes. São 10 academias espalhadas por Manaus. E nós buscamos dar qualidade de vida para essas pessoas. Como? Através do nosso programa, a pessoa se inscreve no nosso programa. Aí nós temos um personal, uma academia, um nutricionista, quiropraxista, fisioterapeuta e, caso necessário, psicólogos para ajudá-los a emagrecer com qualidade. Então são pessoas que frequentam academias da cidade, que estão acima do peso e querem perder peso. Então o Marcelo tem um projeto que reúne aí essas 10 academias de Manaus numa competição e o resultado é amanhã. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Mesmo que não esteja em nenhuma academia, como é que faz para participar? É, qualquer pessoa pode participar, sendo que ela esteja acima do peso. Nós buscamos pessoas que estejam acima de 15 quilos e buscamos essas pessoas, fazendo com que essas pessoas emagreçam com qualidade durante um período de 3 meses. O nosso programa dura 3 meses e no final do programa, que é a final é amanhã, nós entregamos 15 mil reais em prêmios. É a segunda edição do Manaus Mais Saúde e ele vai trazer para a gente, mais saudável, e ele vai trazer para a gente aí os resultados positivos. Porque ele falou agora 15 quilos acima do teu peso ideal. Quem está até 15 quilos acima do peso ideal pode participar e se for o caso participa lá na tua academia, não é isso, Marcelo? Exato, nós temos 10 academias e uma das academias e a minha que fica no conjunto Eldorado, bairro Parque 10. E a gente está aqui com duas pessoas guerreiras, vitoriosas, porque perder peso não é fácil, quem tenta perder peso sabe disso, é a Luciana e a Marcela, como a gente acabou de mostrar aqui. E a Luciana está com o microfone, vou começar pela Luciana. Luciana, quanto você pesa agora? E outra coisa, eu estou perguntando isso porque estou liberada para perguntar, porque a gente sabe que essa pergunta é uma pergunta macabra. Quanto que você pesa agora, Luciana? Agora eu estou pesando 75 quilos, né? Eu cheguei no Manaus Mais Saúde há 3 meses com 85 quilos. Eu estava assim, bem desanimada. Que foto da Luciana. É, conforme a foto, né? Enche a tela, pode encher a tela aí. Então, eu cheguei no Manaus Mais Saudável, totalmente obesa, estava desanimada, autoestima lá embaixo. E aí, durante esses 3 meses, com os personagens, nutricionistas, com o apoio de todos, eu consegui atingir o meu objetivo, né? Que foi eliminar peso com saúde e que não é nada difícil. E a todas as pessoas também que estejam assistindo o programa agora, que estiver passando por essa dificuldade, que procurem o Manaus Mais Saudável. Porque é um projeto que com certeza vai atingir todos os objetivos da pessoa. 1,80m, viu, minha gente? Só para vocês ficarem aí a par do assunto. É bem maior que o Ricardinho, nosso operador de áudio. Pode passar o microfone agora para a Marcela. Marcela, quanto você mede? Eu meço 1,69m. Você tinha quantos quilos? Pode mudar a foto. Tenta colar a foto da Marcela aí. Quando eu entrei no programa, eu estava com 91 quilos. Nessa foto aí, foi uns dois dias antes de entrar no programa, né? Eu estava com 91 quilos e ontem foi o último dia de pesagem, eu estava com 77. Nossa, imagina, como é que é subir na balança assim? Olha, é uma sensação maravilhosa. Ainda mais nessa foto que eu estou com esse short, eu fico com os quatro dedos sobrando. É uma sensação ótima. A gente está vendo aqui, viu, os quatro dedos sobrando. Muito bom você vestir uma coisa que ficava super apertada e depois estar super frouxo, não dá mais. Muito bom. Desses 70 quilos, você quer perder quanto ainda? Eu ainda quero perder 7 quilos. É a minha meta ainda. No próximo programa, eu vou entrar também e vou perder mais 7 quilos. Ah, isso é importante. Então a pessoa perde o peso, se quiser ainda... São três meses de programa. Exatamente. Você vai na academia do Marcelo, vai na outra academia. É, na academia dele, CTL. O que é importante você dizer, vocês que estão aí do outro lado, são 10 academias, mas não são 10 academias do Marcelo, não. São 10 academias da cidade com outros proprietários que resolvem aderir ao programa e acabam aí participando dessa pesagem toda, dessa perda de peso total. Não é isso, Marcelo? Correto. São 10 academias espalhadas. Eu até gostaria de agradecer essas academias porque foram 3 meses intensos de atividades e nós batemos mais de 1 tonelada de gordura perdida. É o maior programa de emagrecimento do Brasil. Ninguém, nenhum programa conseguiu perder mais de 1 tonelada de gordura em 3 meses. Tem aqueles programas aí que você vê, a medida certa, aquelas coisas, ninguém perdeu. Ninguém, ninguém. Então, assim, eu gostaria de agradecer as academias parceiras, né? Academia CTL, Top Life, Academia Municipal, Amazon Fit, Companhia Atlética, New Fit, Academia Cássio, Estética e Fit. E gostaria também de agradecer a Prax, Clínica da Coluna. Porque quando o nosso programa, quando você entra no nosso programa, a gente coloca logo para a Clínica da Coluna. Porque às vezes você está com desajuste no corpo e acaba se lesionando. Então a gente manda para o Régis, o quiropaxista, e ele resolve a situação. É importante porque tem todo um cuidado, viu, meu gente? Ninguém vai entrar, ele não vai começar um programa sem avaliar a pessoa, não. Tem todo o cuidado. Aí, caso a pessoa se lesione durante o programa, nós temos a NEL. NEL Reabilitar, que é uma clínica de fisioterapia parceira nossa também. E nós temos algumas empresas que têm nos ajudado, né? Que é a Magistral, Samel, Automix, Hotel Goin, VDR Digital, Búfalo, Soft Malhas, Dieta do Chefe, Bodyful, Laguna Beach. E a Magistral, ela, todo domingo, água, água para a gente, hidratação geral. Como é que vai ser amanhã? Que horas vai ser? Onde vai ser? Amanhã é na Universidade Paulista Unip, ali depois da Assembleia, ali em Flores, né? E começa 9 horas da manhã. Vai ser uma festa e vamos premiar lá com o cinturão o homem que mais perdeu peso. Ele bateu mais de 40 quilos perdido. Nesses três meses? Nesses três meses. Nossa. E vamos premiar também a mulher que mais perdeu peso. Vamos fazer a Miss Simpatia do nosso programa, a Miss Companheira que mais tem ajudado e também a Miss Mutação. Como é a mutação? A Miss Transformação. Por quê? Na verdade, é aquela pessoa que teve a melhor transformação dos três meses. Que era completamente diferente e depois dos três meses ficou assim, irreconhecível. Exato. No caso, elas estão competindo, essas duas. É, não, não, olha, mas vocês estão lindas. Já eram lindas antes. É bom que se diga que gordura não deixa ninguém feio. Deixa a gente fora de fome, mas não fica feio. Tem que continuar se arrumando. Telefone para contato é esse que está aí na tela, né? 9, 9, ó, diretor. Vou lançar no programa. Diretor Ivana Cimenta acabou de dizer nos meus ouvintes, só desse lado aqui que hoje está o ponto, que ele estará no próximo desafio. Quero ver onde você depois. Estou desafiando você aqui. Olha, marca essa data. Dezoito de dezembro de 2015. Não me olhe, Amaral. Dezoito de dezembro de 2015. Estou lançando, hein? Nove, nove, um. Como é que está o número ali? Que eu não enxergo de longe. Diz ali. É, nove, nove, um, sete, sete, dezesseis, quatro, quatro. Mantenha contato você que está acima do peso e quer entrar em forma como essas duas aqui. Vocês ficaram lindas, muito gatas, viu? Obrigada, viu, Marcelo? Obrigado, digo eu. Muita boa sorte amanhã. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, esse foi o Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. Onze horas, vinte e quatro minutos. Sobrou pra ti, viu, diretor? Sobrou pra ti. Só quero ver agora a Marcia Lasmar fica fazendo esses desafios pelo diretor. Não pode, aí não é oficial. Onze e vinte e quatro, coloca na tela o grande desafio de amanhã. É jogo de futebol na zona centro-sul de Manaus. Coloca pra mim a disputa que o meu amigo Rildo está capitaneando e eu tenho que fazer o reclame. Porque amanhã, a partir das duas da tarde, no campo do 3B que fica na Aparecida, meu companheiro tem a grande disputa em prol de entidades carentes Manchester e Chelsea. É brincadeira, onze e vinte e cinco. Solta aí que o Rildo preparou, foi tudo. Quando eu peço uma arte, não sai um negócio assim tão elaborado, né? Bacana, hein, Rildo? Bacana. Tá aí, tá feita a chamada pra você que queira participar. É um jogo filantrópico. Você leva um quilo de alimento não perecível e já participa. Vai lá assistir a essa grande disputa lá no campo do 3B. É bacana, é bacana esse tipo de incentivo, esse tipo de atitude aqui desses dois times de futebol. Rapaz, a vinheta ficou muito, mas muito parecida com a original lá, né, Carlinhos? Carlinhos estava se tremendo todinho ali, pensava que era a championship lá, né? A liga, né? É brincadeira não, rapaz. Chelsea e Manchester no campo do 3B, Marcella. Mas sim, Rildo, não tá de brincadeira não. Agora jogar que é bom. Rapaz, olha, eu vou te falar. Pense numa vinheta aí que deu certo o negócio, viu? Tá caprichado, hein, meu filho? Um beijo pra você, Rildo, e boa sorte. 11 horas e 26 minutinhos. A gente vai mudar um pouquinho de assunto e vai falar agora de um assunto bem sério pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, que é a questão de doação de sangue. O Hemoceto faz um apelo aí pra todo mundo pra que doem sangue nesse mês de dezembro, porque o estoque baixa muito. Todo mundo viaja, todo mundo se preocupando com as festas de fim de ano e ninguém vai lá no Hemoã pra fazer a doação de sangue. Quem vai trazer as informações pra gente é o nosso repórter, Juscelio Paiva, na tela. Juscelio. O Hemoã disponibiliza de 5 a 6 mil bolsas mensais para todos os hospitais do Amazonas. Mas nesse mês de dezembro, a demanda aumenta até 30% e as doações chegam a 8 mil bolsas de sangue por mês, principalmente neste mês de dezembro. O ideal aqui pro Hemoã é conseguir 800 bolsas por dia, mas é neste período que as doações caem, porque o Hemoã precisa abastecer principalmente os hospitais de urgência e emergência aqui da capital. E quem vai explicar melhor para a gente é a gerente de captação de sangue do Hemoã, Zeila Frota. Então, dona Zeila, é um apelo do Hemoã pra este finzinho de ano, onde as pessoas se envolvem mais, principalmente em acidentes, e a estarem doando sangue? Com certeza, esse é um período que precisamos elevar o nosso estoque de sangue para garantir com segurança o atendimento na rede hospitalar pública e privada. Então, é um período em que há uma queda no estoque, doadores já cadastrados realmente diminuem seu comparecimento, deixam de vir e com isso impacta negativamente no estoque. Por isso, a gente precisa que, neste momento, doadores, já que tem uma história conosco de parceria, compareça aqui no Hemocentro, no posto de coleta da maternidade de Ana Braga, ou mesmo a população, quem nunca doou sangue, pela primeira vez compareça, venha a esse ato de solidariedade, lembrando que o maior presente que podemos dar, ofertar a alguém, é a recuperação da sua saúde, é a vida. Estamos aqui convidando você que está nos assistindo para vir e para ajudar, salvar tantas vidas. Então, obrigado a Dona Zélia. Então, é isso, os doadores podem comparecer ao Hemoan, e é uma forma aí de ajudar ao próximo, principalmente nesse período em que o estoque do Hemoan fica bastante comprometido. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha só, gente, nesse momento é o momento que o Natal fica com aquele clima na cidade, né? Aí todo mundo faz rancho, faz não sei o quê, compra presente. Gente, esse é o momento em que essa caridade, a caridade de doar sangue, também tem que estar presente. Sei que está todo mundo envolvido com as festas de fim de ano, muita gente vai viajar aí, como a gente mostrou nos destaques do programa da comunidade, muita gente já está embarcando, pegando ônibus, pegando seu barco para poder ir visitar a família, mas é importante, quem vai ficar na cidade, não deixe de doar, porque infelizmente também é um período que acontece muito acidente, como o Juscelio Paiva trouxe para a gente. Então, dois sangue, 11h29, Amaral. Muito bem, nós vamos ao vivo a Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, entrega da primeira etapa da obra de revitalização e restauração da Avenida Histórica do século XIX da nossa grande Manaus. Quem está lá e traz as informações é a repórter Priscila Gama. Na tela do Agora, coloca aí, diretor. Está pronta, Priscila, para trazer para a gente os detalhes? Muito bem. Ah, muito bem. Está se preparando a Priscila para trazer para a gente as informações. Coloca na tela agora, Priscila, já está pronta. É isso mesmo, Amaral e Márcia. Olha, o trecho da Eduardo Ribeiro, que estava em reforma, aqui na Praça do Congresso, entre a rua Mouceio Coutinho e a 10 de julho, foi entregue hoje. Olha, aqui já foi toda revitalizada, o nosso repórter cinematográfico Franklin Moura, está mostrando nesse momento, esses paralelepípetos aqui, em que tem algumas pedras por cima, eles são do século XIX, e claro, essa outra parte, ela é mais atual, foi colocada durante esse período de obras. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar com o subsecretário de Obras Públicas, Antônio Nels, que nesse momento também está cedendo entrevista a uma outra emissora. Subsecretário. Oi. Secretário, então, foram quase três meses, a ideia é revitalizar mesmo o Centro Histórico aqui de Manaus, né? É, essa é a fase mais importante, que é a interligação de vários pontos aqui que nós estamos fazendo. Fizemos alguns restauros, já iniciamos a Matriz, a Praça Terreiro Aranho, a Doberto Vale, algumas galerias. Então, a Eduardo Ribeiro é a principal ligação, a malha turística, e nada mais do que uma avenida tão importante como é a Eduardo Ribeiro. Graças a Deus, hoje a gente está entregando uma fase dela. Secretário, então, aqui, todo o material que foi utilizado ali, por exemplo, aqueles paralelepípedos, são do século XIX, então, tem aí tantos itens modernos como os antigos, justamente com essa finalidade de reestruturar toda essa história, né, do Centro de Manaus. Exatamente. Eu acho que a principal etapa que foi feita aqui, que é uma etapa louvável pela engenharia, é o processo de anastilose, onde a gente retira as pedras da sua camada original, que é o paralelepípedo, elas são limpadas e reinseridas na Eduardo Ribeiro, numa cota que hoje é a cota que a gente conhece da Eduardo Ribeiro, mais alta, mais segura, sem risco de alagamento, esse tipo de situação e interveniências da natureza. E essa obra bonita aí que a gente vem fazendo nas calçadas, reinstalação de imobiliários, o próprio paver, que é um paver muito resistente no canteiro central, a gente tem aí mais 100 anos de Eduardo Ribeiro bonita, e agora mais bonita para a população. Secretário, agora existe aí já uma estimativa de quantos foram investidos só aqui neste primeiro trecho? Nós temos aqui, nesse primeiro trecho, que é um trecho de aproximadamente 200 metros, um milhão e meio de investimentos, sendo que desse um milhão e meio já tem alguns postes, já tem alguns bancos comprados para os outros trechos. Então, aqui a gente já está mais ou menos em 15% da obra. A previsão para que tudo isso seja concluído? O prefeito pede que a gente faça aí até março do ano que vem, mas a gente está fazendo isso juntamente com o comércio local, uma exigência do prefeito Arthur, em que a gente vai causar o mínimo de prejuízo possível para a população e entregar uma avenida bonita que vai, com certeza, ajudá-los no comércio, ajudá-los no dia a dia deles. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Olha, o nosso repórter cinematográfico, Franklin Moura, está mostrando, nesse momento, o primeiro trecho, que foi entregue nesta sexta-feira pela Prefeitura de Manaus, e as secretarias que também foram envolvidas. Agora, Amaral e Márcia, o outro trecho que deve também seguir com a reforma é o trecho da Rua Marquês de Santa Cruz. Como vimos aí no subsecretário, a previsão é que até março de 2016, a segunda etapa, o segundo trecho da Avenida Eduardo Ribeiro revitalizado, seja entregue. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Priscila, que é exatamente aquele trecho que vai até o relógio, a Praça do Relógio, ali na frente do porto privatizado de Manaus. Bacana, está entregue aí a primeira fase da Eduardo Ribeiro, vamos comemorar. Mas não vamos comemorar na Eduardo Ribeiro, não, vamos comemorar lá no Via Norte, na Arena Via Norte, meu amigo. Você que está romântico por demais nesse fim de semana, deixa eu lhe falar uma coisa. Tem um monte de ingressos aqui que me chegaram, meio que de surpresa. E está escrito aqui, Amado Batista. É, é isso mesmo, meu amigo. São os ingressos para o show de Amado Batista. que estão aqui e que para você ganhar, é claro, é muito simples. Simples demais. Estou esperando, hein, Diego? Estou fazendo aqui aquela arte aqui para você colocar. Está aqui os ingressos, nas mãos, na mão. Nas mãos agora, nas mãos. O ingresso está aqui para você que mandar aquela selfie bacana, apaixonada. Aliás, escute só o que diz o Amado na tela. Solta aí, diretor. Olá, princesas e príncipes de Manaus, eu sou o Amado Batista. E eu quero convidar todos vocês para estarem comigo num grande show no dia 19 de dezembro. É na Arena do Shopping Via Norte. Em Manaus, espero vocês, tá? E beleza, mas antes do Amado, tem pré-show. Você sabe que Nunes Filho vai estar lá, mas não é só o Nunes. É claro que ele não dá conta sozinho, Márcia. Olá, Amaral, quem vai estar lá também é a Fátima Silva, que está aqui do meu lado, aqui. Dá para vir comigo aqui, Diego? Olha só, Fátima, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia. Bom dia, que voz bonita, né, menina? Aí eu estou com vergonha de falar em seguida. Porque eu tenho um problema aí. Imagina, você tem uma voz linda. Obrigada. Vai fazer pré-show também do Amado Batista? Vamos, vamos sim. Vai estar lá, fazendo show, né? Uma banda maravilhosa, a gente vai começar às 22 horas, enfim, vai fazer o show de abertura. Então vamos cantar um pouquinho para mostrar para o pessoal de casa o que eles vão ver lá, além do Amado Batista, o Nunes Filho já veio, vão ouvir também Fátima Silva. A gente vai para o rápido intervalo, já já a gente está de volta. Hum, 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 hum. Chega de tentar, dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais procutar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer Chorar, chorar, sofrer, sorrir, sorrir, se dar De se perder e se achar E tudo aquilo quer viver Eu quero mais, é me abrir e que essa vida entre assim Como se fosse um sol desviginando a madrugada Quero sentir a dor desta manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo e então eu Chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo meu amor, meu amor se derramando Não dá mais pra segurar, explora de coração Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar De se perder e se achar, e tudo aquilo que é viver Eu quero mais, é me abrir e que essa vida entre assim Como se fosse um sol desviginando a madrugada Quero sentir a dor desta manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo e então eu Eu quero mais, é me abrir e que essa vida entre assim Eu quero mais, é me abrir e que essa vida entre assim Eu quero mais, é me abrir e que essa vida entre assim